Um novo padrão, um padrão de barquinhos Olá, meu nome é Márcia Baraldo e estou em mais um vídeo, os 365 vídeos de quilting para você E eu estou falando de um padrão marítimo Se você tiver algum quilting com algum padrão marítimo Que estiver falando sobre praia, sobre peixinhos Um quilting divertido ou infantil ou para sua casa de praia Esse é um padrão muito interessante No vídeo passado eu falei sobre o padrão de peixinhos Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ver E hoje eu vou falar sobre o padrão de barquinhos Quem olha esse padrão, está aqui no meu livro, na página 66 do livro Quilt in Libre No livro Quilt in Libre, Desvendando os Segredos, da minha autoria Metade do livro eu trabalho com técnica E a outra metade eu tenho vários padrões E eu vou mostrar um pouquinho aqui para você como que você pode desenvolver Quem olha, acha que é complexo, mas é muito gostoso e divertido Assim como todos os padrões, eu sempre recomendo que a gente primeiro treine no papel E depois lá na máquina Opa, a máquina está começando a trabalhar, querendo trabalhar sozinha Eu toquei no pedal, aquela não saiu já malhando Então, eu vou começar aqui Mostrando para você Que nesse padrão, está aqui Eu vou começar primeiro com as ondinhas Depois eu faço a parte Da frente do barco Bem para cá E aí eu vou fazer uma vela Pode ser reta ou uma intergaduza assim Vou fazer um triângulo aqui Daqui, no livro, eu sugiro que você faça outra vela Mas se você achar muito complexo, pode vir direto Termina e tem que fazer as ondinhas Ondinha, pá, sobe, vem, vai Depois posso fazer outra Se for legal Vamos fazer aqui na máquina agora? Eu já tinha começado Deve ter que romper aqui Vamos lá Vamos lá, hein? Ondinha, parte da frente Sobe, faz a vela, desce, faz a parte de trás E vai seguir em frente Se eu quiser só uma vela Eu já encerro e venho Aqui é só um moldinho Se você não quiser fazer, também não precisa O ideal é que a gente trabalhe com as ondas espalmadas Eu estou fazendo dessa forma Que é para não atrapalhar a filmagem aqui Para você enxergar, tá? Gostou da dica? É muito gostoso trabalhar com o marquinha Eu espero que você tenha gostado E se você gostou, deixe seu like Compartilhe o vídeo E amanhã eu vou fazer mais um vídeo Uns 365 vídeos Depois de entrar na série Tá gostando do desafio? Então, deixe uma sugestão aqui Qual o próximo vídeo? O que mais você gostaria de assistir? Um beijo, até amanhã!